Galera, olha esse dinheiro infinito, mano Se liga Tá travando Meu Deus Que trava Olha esses jogos que travam, mano Meu Deus do céu Você tá louco E hoje eu vou mostrar pra vocês um de zoeiro É, zoeiro mesmo Não tô brincando Tipo assim Vem cá, polícia Acertei Meu Deus, cara Que zoeira Senhor Pode te passar a belada Posso? Tô segura Vem, 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 vem Ah, matei Matei Matei, pô, vem Se liga, mano Eita 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 Levanta, mano Voa Tô, mano Tô, mano Baula Passa Passa Baula Mano Aí Sai Eita, véi Pera Agora que eu vou apelar mesmo Quer ver Quer ver A minha apelação Aqui, ó Tem vários aqui, ó It's a bird Isso é um pássaro Agora o Puzzi vai ver Só Agora foi, sai Vai Eita, eita! Trum... Trumba! Freia! E... E... Eu quase consegui! O que é isso? Ah, esse é laser! Posso usar esse laser pra... Ah, esse aqui eu conheço! Esse aqui é um canhão, se liga! Quem é que tá me... Quem é que tá me matando? É você? Ah... Sai, sai, fora, sai! Ui... Ui... Trumba, uma cidadezinha! Bem bonitinha! Agora... Vai! Fácil! Easy! Como é que tá atirando em mim? Peraí, 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 peraí! Você deixou... Em algum ângulo? Ai! Mentira! Tô indo pra gravar! Tô indo pra gravar o quê? Tô indo pra gravar! E aí O que é isso? 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 Pera aí Se as polícia tá começando a encher a paciência pronto Acalmou? Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Aqui tá muito perigoso. Pera aí. Vem, polícia. Eu morri de novo. Bom, galera, eu vou nessa aí. Mano, esse jogo é muito da hora. Cê é doido. O negócio é muito louco. Eu vou nessa, galera. Até outro dia. Falou. Falou.